Boletim Pascom Olá, sou Zé Camorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Igreja no Mundo O Papa convida bispos do mundo na consagração da Rússia e da Ucrânia à Nossa Senhora. O Papa Francisco convidou os bispos de todo o mundo e seus sacerdotes a se unirem a ele na oração pela paz e na consagração e entrega da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Foi o que confirmou o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Mateo Bruni, respondendo às perguntas dos jornalistas. O Papa pronunciará a oração na tarde de sexta-feira, 25 de março, festa da anunciação, na Basílica de São Pedro, durante a celebração da penitência, às 17 horas locais. O mesmo ato, no mesmo dia, será, portanto, realizado por todos os bispos do mundo. O cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro pontifício, irá realizá-lo em Fátima, como enviado do Papa. Já no Ângelos de 13 de março passado, o Papa havia convidado toda a igreja a rezar. Peço a todas as comunidades diocesanas e religiosas, disse Francisco, que aumentem os momentos de oração pela paz. Na audiência geral de 23 de fevereiro, ele pediu um dia de oração e jejum pela paz na Ucrânia, na quarta-feira de cinzas, dizendo que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra. Na aparição de 13 de julho de 1917, em Fátima, Nossa Senhora havia pedido a consagração da Rússia a seu Imaculado Coração, afirmando que, se esse pedido não fosse atendido, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons, acrescentou, serão martirizados. O Santo Padre sofrerá muito. Várias nações serão destruídas. Após as aparições de Fátima, houve vários atos de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Pio XII consagrou o mundo inteiro em 31 de outubro de 1942, e em 7 de julho de 1952, consagrou especificamente a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, com a carta apostólica Sacro Vergentiano, diante da difícil situação dos cristãos forçados a viver em um regime ateu. Paulo VI em 1964 e João Paulo II em 1981, 82 e 84 renovaram esta consagração para toda a humanidade. O Papa Voitua, referindo seu pedido de Nossa Senhora em Fátima, em 25 de março de 1984, na Praça São Pedro, em união espiritual com todos os bispos do mundo, confiou ao Imaculado Coração de Maria todos os povos, e de maneira especial, aqueles homens e nações que necessitam, particularmente, dessa entrega e desta consagração. Em junho de 2000, quando a Santa Sé revelou a terceira parte do Segredo de Fátima, o então secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, arcebispo Tarcísio Bertone, salientou que a Irmã Lúcia havia pessoalmente confirmado que o ato de consagração realizado por João Paulo II em 1984 correspondia ao que Nossa Senhora havia pedido. Agora, no próximo dia 25 de março, o Papa Francisco consagrará a Rússia, junto com a Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria, em comunhão com os bispos de todo o mundo. Diocese de Petrópolis Em Teresópolis, aconteceu no último fim de semana a primeira apresentação do coral infantil da Paróquia São Judas Tadeu em Agriões. As crianças se apresentarão de 15 em 15 dias, na missa de sábado, às 6 horas da noite. E no último dia 13, aconteceu o tradicional festival de sorvete da Paróquia São Cristóvão Infante Santa, promovido pelo Grupo Proalto. Padre Jone celebrou, no dia 17, missa em ação de graças pelos três anos como paroco de venda nova. A comunidade prestigiou e prestou homenagem ao padre. Em todas as sextas-feiras da quaresma, após a missa das 6 horas da noite, é realizada a oração da Via Sacra na Paróquia de Santo Antônio, no Alto. No último dia 11, a oração foi presidida pelo padre Luiz Cláudio. A Paróquia de Santa Rita de Cássia iniciou uma série de encontros com agentes de pastorais e movimentos. Informação chegando agora no Boletim Pascom com Rogério Tosta. Alô, Rogério. No dia 25 de março, atendendo ao apelo do Papa Francisco, o bispo da Diocese de Petrópolis, D. Gregório Paixão, em união com toda a igreja, celebra a Santa Missa às 13 horas, no trono de Fátima, pela consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. No mesmo horário, o Papa Francisco estará consagrando as duas nações ao Imaculado Coração de Maria. A missa, presidida pelo bispo diocesano, será transmitida pelas redes sociais da Pascom da Diocese no YouTube. Este ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria tem como objetivo pedir à Virgem Maria a sua intercessão para cessar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Nota E tem retiro espiritual com o tema São José Guardião do Pão da Vida, com a comunidade Mãe do Verbo Divino, dia 3 de abril, das 8h30 da manhã, às 5h da tarde, na Casa de Formação, na Rua Bahia 230, em Araras. Investimento, apenas R$ 20. Inscrições e informações pelo WhatsApp 994870260. A comunidade convida também para encontro vocacional dia 27 de março, no mesmo endereço. Todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, tem Terço Luminoso na Capela São João Batista, na Tijuca. Tem também retiro de reavivamento para a juventude. Desperta Estuque Dormes. Acontece dia 2 de abril, das 9h da manhã, às 6h30 da noite, na cobertura do SEAC. Mais uma informação chegando com Rogério Tosta. No próximo dia 27 de março, a Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém sediará o Congresso Diocesano das Novas Comunidades da Diocese de Petrópolis. O Congresso contará com a presença do Bispo Diocesano, D. Gregório Pachão, e do missionário Eduardo Badu, da Comunidade Maria Serva da Trindade. Com o tema Somos Um, o Congresso tem por principal finalidade trabalhar a comunhão de carismas entre todas as novas comunidades nascidas e presentes na Diocese de Petrópolis. Bem, sabemos que a comunhão entre os membros do Corpo Místico de Cristo gera santidade. Você que pertence a uma nova comunidade ou quer conhecer, confirme sua presença no Congresso, fazendo contato através dos seguintes números DDD 24, 22, 21, 17, 93. DDD 24, 9, 99, 58, 26, 51. O valor do investimento será de R$ 25,00. Ok, Rogério, muito obrigado pela sua participação. Igreja no Brasil Depois desses dois anos difíceis de pandemia, é hora de voltar às aulas com esperança. Na Quaresmo, vamos refletir sobre fraternidade e educação. Vamos promover diálogos sobre a realidade da educação no Brasil à luz da fé cristã. Campanha da Fraternidade 2022 Fala com sabedoria Ensina com amor Campanhas.cnbb.org.br Esse foi o Boletim Pascom Uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis Decanato Santa Tereza Você ouviu Boletim Pascom Uma realização da Pastoral da Diocese de Petrópolis Agradecimentos 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 da Diocese de Petrópolis